É nóis, amanhã é nóis de novo Nós promutu a tudo mesmo, passando o sufoco Gente na vida é nóis, mas mais forte, quer colar com nós Chora a voz, vai no bonde distorce Nós convite o menor na voz Chora a voz, gente na vida é nóis, mas mais forte, quer colar com nós Chora a voz, vai no bonde distorce